Olha só, existe basicamente duas formas para poder fazer essa atividade aqui. Um jeito, é um jeito mais fácil, que eu julgo mais fácil, tá? Nada de certo ou de errado com isso. E outro jeito que eu acho que é um pouco mais difícil. Quando a gente vai cavar o solo, esse aqui nós estamos no local que é dentro do condomínio, essa obra aqui ela foi compactada com um rolo compactador, com um rolo. Então é muito duro o solo. Então o que a gente faz quando a gente vai estar executando, esse processo está escavando, tanto a sapata, tanto a viga baldrame. Eu saio umedecendo todo o local onde eu vou estar escavando, por exemplo aqui, eu já molhei duas vezes, vou estar molhando pela terceira vez aqui. E essa molhada que eu vou fazendo aqui, a água vai penetrando o solo e vai tornando o solo mais fácil de fazer escavação. Com isso, a gente vai poder executar a escavação dessa viga baldrame, de modo que não vai gastar tanta energia braçal para poder fazer isso, sabe? Então enquanto o aprendiz está fazendo a limpeza de outras partes, livrando o local que vai ser feita a escavação da nossa viga baldrame, eu estou umedecendo aqui. Observe como é que ele vai fazendo a limpeza lá, deixando o local, a área limpa, para a gente poder fazer, para poder molhar, fazer a molhação. Ele vai puxando, removendo toda a terra que estiver no meio, na direção da viga, para poder ficar livre, para eu poder umedecer bastante a terra. Esse processo de umedecer aí vai ajudar muito o nosso trabalho. Então eu recomendo que você faça dessa forma, quando for estar executando a fundação de uma casa, faça o processo inicial, que é escavar as sapatas, depois encher os pescoços, que eu chamo aqui de pescoço, pé de galinha. Ô gente, fiquei curioso aí, como é que vocês chamam na região de vocês aí, quando vai concretar o restante do arranque de pilar? Aqui a gente chama de levantar o pescoço. É engraçado, mas é o jeito que a gente chama aqui, tá? Então aí, ó, olha o processo. Aí eu vou molhando tudinho aqui, quando eu voltar a escavar, eu vou mostrar para vocês aqui, como é que vai ficar legal essa escavação. Aí, ó, pronto, ele já limpou lá, quando eu já molhei tudo aqui, ó, o lugar que ele terminou de limpar, eu vou umedecer agora, molhar. Olha só, aqui eu molho tudo, encharco o solo, e depois vou fazer outra atividade. Vou fazer uma outra coisa ali, eu vou montar uma caixaria, por exemplo. Mais ou menos daqui a uma hora, quando eu voltar, o solo já puxou essa água, e vai estar molinho aqui para poder fazer a escavação, e a gente faz esse processo com muito mais eficiência, tá? Então é uma dica luxo aí, ó, que eu acho que vale até um joinha, viu? Então tá bom, pessoal, vamos lá para a próxima fase, acompanha essa nossa atividade aí, tá certo? E aí, ó, E aí, ó, Olha só, agora a gente já jogou a água aqui, deixou as terras mais molinhas, agora eu tô vindo cavando aqui, ó, eu vou cavar aqui, ó, uma vala de 40 centímetros, eu peguei o eixo certinho onde tava esticando a linha, daqui pra cá 20 centímetros, e do eixo pra cá 20 centímetros, e aí já tô tirando essa parte de cima, que já tá molinha aqui, ó. A primeira foi mais fácil, é claro que já tá molinha, né, que a gente molhou, agora vamos ver a segunda camada aqui, né? Viu, gente? Aqui agora tá duro demais ainda, ó, misericórdia, essa aí é fogo, daqui a pouco se eu bater aqui, Viu, vixi, ó, 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 a gente vai fazer o seguinte, eu vou tirar toda essa pelezinha aqui, que tá mais, que já tá mais molinha, que a gente jogou água, vou molhar de novo, e vou deixar pra cavar aqui só amanhã, tá muito duro, ó, eu tô batendo, tô batendo com o fundo da picareta, ó, só, ó, aí se eu for cavar aqui, nós vamos sofrer muito, então vamos fazer assim, vou tirar essa pele em clã, fora fora, e vou molhar de novo, e amanhã eu cavo o restante, que aí vai ser mais fácil, mas aí você vai acompanhando o vídeo aí, que eu vou mostrando a evolução pra você. E amanhã eu vou tirar essa pelezinha. Pronto ó, tirei a camada molinha e aqui tá duro pra cacete, olha como tá, chega a terra tá cinza aqui, vou molhar tudo de novo pra poder a terra amolecer pra gente cavar. Eu costumo dizer sempre que são quatro pilares que sustentam a construção de qualquer edificação, que é alinhamento, nível, prumo e esquadro. Qualquer edificação tem que obedecer no mínimo esses quatro critérios técnicos pra poder ela ter um bom desempenho. Mas acompanhe os vídeos que a gente vai tá mostrando todos os passos e mais passos necessários pra se construir uma edificação, tá, de uma forma eficiente e de uma maneira técnica pra vocês, tá bom? Então é isso aí galera, muito obrigado pela sua participação no nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente tá trazendo pra vocês. Estou preparando com muito carinho cada vídeo porque eu sei que esse vídeo vai poder ajudar inúmeras pessoas que tem o desejo de aprender a trabalhar com construção civil e até aquelas pessoas que querem aprender pra fazer a sua própria casa, tá bom? Então se você gostou do nosso vídeo, deixa um joinha, seu joinha, ele é o grande patrocinador do nosso projeto. Cada vez que você deixa um joinha, o YouTube entende que é um conteúdo legal e acaba recomendando o nosso vídeo para milhares de pessoas. E sendo assim, a gente acaba impactando a vida de várias pessoas com informações simples, mas relevantes como essa. E você que chegou no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, tá perdendo tempo, rapaz, você já viu que tem muito conteúdo bacana aqui. Não deixa de fazer a sua inscrição e ajudar a gente nesse projeto de estar transmitindo conhecimento, tá bom? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!